A crise dos combustíveis, a Petrobras diz que deve anunciar em breve uma grande retomada nos investimentos. O assunto agora é direto do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. O novo plano de negócios da Petrobras, que será advogado na semana que vem, deve trazer uma perspectiva de investimento entre 60 e 70 bilhões de dólares com foco na exploração de petróleo na camada prensal. Foi o que revelaram fontes da Jovem Pan. Esse plano, 2022-2026, será advogado no próximo dia 25 e está em fase final de confecção. Se essa previsão se confirmar, o novo plano de investimentos trará um aumento em relação ao programa anterior, 2021-2025, que apontou para aportes de 55 bilhões de dólares. No ano passado, Petrobras reduziu, assim como outros petroleiros de todo o mundo, o plano de investimentos. A queda foi de 27% devido ao forte baque no preço do barril do petróleo provocado pela pandemia de Covid-19. A companhia pretende focar nesse novo plano em ativos mais rentáveis e de retorno mais rápido para a empresa e para a sociedade. Já a meta de dívida bruta deve gravitar em torno de 60 bilhões de dólares. No último trimestre, no terceiro trimestre, a Petrobras já estava com uma dívida bruta de 59,6 bilhões de dólares, antecipando a meta que tinha sido traçada somente para ser atingida no ano que vem. A estatal terá também uma preocupação com a chamada pegada de carbono. Vai apostar em preservação de áreas verdes e reflorestamento. Procurada, a Petrobras afirmou que o novo plano de negócios será divulgado ao mercado em breve e que não é possível adiantar nenhuma informação do Rio. Rodrigo Virgo.